A vereadora Michele Collins repercutiu uma reunião pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos com a população em situação de rua. O encontro aconteceu na Praça 17, na Rua do Imperador, e foi a primeira vez que a Câmara do Recife promoveu uma reunião em praça pública com esse objetivo. Nós tivemos a oportunidade de ver no rosto daquelas pessoas o sentimento de alegria, de valorização pela Câmara de Vereadores ter ido até eles. Então eu quero aqui agradecer em especial ao presidente, vereador Romerinho, que esteve ali presente, a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e também os demais vereadores que estiveram presentes conosco. Todos votaram favoravelmente a essa iniciativa, então a gente agradece a todos os colegas. Ali foram disponibilizados serviços de triagem para pessoas que fazem usuários de drogas, também encaminhamentos para alguns serviços, pessoas que foram encaminhadas para os serviços de acolhimento da Prefeitura, restaurante popular, abrigo. Eles tiveram ali várias informações. Também foi disponibilizado um banho ali da Acolhe Vida, que é a unidade móvel da CEPOD, que é a Secretaria Executiva de Drogas. Também foi feito ali entrega de kits, foi também feito um cadastramento de documentação pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a SDS por ter estado ali e também parabenizar a ONG Sara Vida, que fez ali um trabalho de distribuição de bolo. Afinal de contas, foi o aniversário da instituição de 18 anos e também de kits de higiene para todos que chegaram ali. Nós vamos criar agora um relatório e vamos entregar ao prefeito. Já falei com o prefeito, porque nós queremos entregar pessoalmente ao prefeito esse relatório. Quero aqui também agradecer a Deus por terminarmos aqui mais esse semestre. agradecer a todos os vereadores que contribuíram para o bom andamento dos nossos projetos.